Então galera antes de começar o vídeo já dá aquele like e quem é novo no canal se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo ativa a notificação. Fica o vídeo, valeu! Fala galera do UB, beleza? Aqui quem fala é o pé. Então galera mais um link para vocês, mais um local secreto aí, muito show de bola galera. Então já vai deixando aquele like, quem falou se inscreva e ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos. Então vamos lá para o vídeo. Então galera, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o local aqui, né galera? O local é esse aqui, ó. O local é aqui naquela boate de strip, né? Perto aqui da lojinha de roupa, né? Todo mundo conhece só esse local aqui, né? Então vamos aqui. E outra coisa que a galera vai precisar é do carro, né? Um carro alto, igual esse aqui que eu já roubei já, né? Não é meu. Esse carro alto aqui, né? E estacionar ele aqui, ó. Só para vocês aqui, ó. Estacionar ele aqui, ó. Mais ou menos, ó. Aqui, ó. Postar ele bem aqui. Pronto. Estacionar ele aqui, ó. Certinho, ó. Enquanto está ele aqui, ó. Pronto. Estacionar ele aqui, galera. Subir em cima do carro. Vê aqui nesse lado aqui, ó. Nesse ladinho aqui, ó. E sobe no local secreto, galera. Para explorar esse local secreto, galera, vocês só podem andar aqui, ó. Nesse invisível aqui, aqui nesse preto aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vocês não podem andar porque vocês vão cair dentro da boate. Então, vamos aqui, ó. Que a gente pode andar tranquilão, ó. Andar aqui, ó. Para matar aqueles inimigos aí, ó. Tá vendo? Conseguindo dar tiro lá no caminhão, ó. Tem um segurança aqui. Vamos ver o que vai dar para ver. Não estou vendo ele. Cuidar para não cair aqui. Caiu aqui e já era, galera. Agora, o que vocês vão fazer aquele ganhar aquele dinheiro fácil aí, galera? Só entra aqui no menu de interação, ó. Vem aqui, ó. Segura serve. Se registra como chefe aí. Esperar aí um pouquinho. Se registrar como chefe, vem no menu de interação de novo. Chefe seguro. Espera aqui, ó. Chefe seguro. E vem aqui, ó. Desafio magnata. Chegou no desafio magnata, galera. Vai empurrar o robô. Não dá para mim entrar aqui porque eu vou ter que contratar o associado. Tá vendo? Vou contratar o associado aí. Para ser seu segurança, teu amigo aí. Aí você chama o amigo. Aí faz você e o amigo. Os dois vão ganhar o dinheiro. Só vocês botarem o contrato associado. Vai contratar o seu amigo. E depois vocês botam aqui no desafio magnata. E entra em com o robô. Depois daqui, galera. Para ganhar outro dinheiro fácil. Vocês vão ficar aqui 10 minutos, hein, galera. 10 minutos aqui dentro. Se você sair daqui, não sai. Só fica movimentando o analógico aqui, né? Deu os 10 minutos. Acabou aí. Vocês vão ganhar uma faixa de uns 30 mil aí. Terminou. Você já vem aqui, ó. Menu de interação. Chefe seguro. E coloca aqui, ó. Trabalho magnata. Coloca aqui, ó. Vamos botar aqui. Turista, galera. Só para vocês ficarem pegando a pastazinha aí. Sem precisar matar ninguém. Faz sim. Vou fazer. Só vou mostrar aqui como que faz para hackear. Vou mostrar as pastas aí. São três pastas, né? Aí vem aqui, ó. Turista no celular, né? E vai aqui. Procura esse código aí. 88, 87 aí. Esse número todo aí que vai aparecer. Vamos ver o que eu acho aqui, ó. Aqui, ó. 88, 37, viu? Aí a gente já vai achar a primeira pasta, ó. Deixa eu ver se eu não vai ficar no mapa aqui, né? Tá vendo? Tá aqui pertinho. Já vou até fazer aqui com vocês. Para sair do glitch, é só vocês andarem aqui, ó. E no local que vocês entraram. Então vamos pegar o carro aqui. Vamos ali atrás daquela primeira pasta ali. Tá pertinho. Então agora chegamos aqui na primeira pasta, ó. Vamos aqui pegar aqui. Primeira pasta aí. Agora a gente puxa o celular de novo. E vem aqui em turista. Aí só as letras vermelhas. Você explica aí, ó. Oi, 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 oi. Pronto. Raqueamos. Vamos entrar aqui no mapa de novo, né? Vamos ver onde está. Tá aqui pertinho também, ó. Vamos lá atrás da segunda pasta aí, galera. Então, galera, chegamos aqui, ó. A segunda pasta que está aqui, ó. Segunda pasta. Achei uma segunda pasta. Agora a gente puxa o celular de novo, galera. E colocar a terceira pasta. Só encaixar aqui, ó. No campo vazio. Ó. Foi, 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 foi. Pronto. Aí agora a gente vai pegar a outra pasta que está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá pertinho também, ó. Galera, pode ir com qualquer veículo. Qualquer veículo. Vocês podem pegar até o veículo da rua aí e pegar as páginas. Não precisa ter um Deluxe, um carro super pra ir, não. Porque tem tempo à vontade, tá vendo? Tem 11 minutos pra vocês pegarem aí ainda, ó. É 15 minutos pra vocês pegarem todas as pastas. E no finalzinho eu vou explicar ali quando eu pegar a última pasta aí. Então, galera, chegamos aqui na última pasta aqui, ó. Que está aqui embaixo. Galera. Pra pegar, se a gente pegar a última pasta, vocês tem que esperar ali, ó. Tá vendo o quanto nas minutas ali? Já está em 10 minutos ali. Você espera chegar a 3 minutos. Depois de 3 minutos, vocês pegam essa pasta aí, a última pasta. Depois dos 3 minutos. Se pegar antes, você não vai pegar o dinheiro total. Se vocês pegarem agora, vocês pegam 19 mil, 18 mil, por aí. Se vocês pegarem depois dos 3 minutos. Depois dos 3 minutos, vocês vão pegar o dinheiro total, que era na faixa de uns 25 mil aí. Então, se vocês quiserem esperar, vocês esperam. Se não quiserem, já pega aí logo. E eu vou pegar ele logo aqui. Não, eu vou esperar aqui. Quando ele passa esses 3 minutos aí, até chegar a 3 minutos aí, eu volto aí com o vídeo. Então, galera, tá faltando pouco aqui, ó. Faltando aí 5 segundos aí para os 3 minutos. Então, galera, vamos aqui, ó. Pronto. Vamos pegar agora a última pasta aqui, ó. Pegar a última pasta. Aí, ó. 25 mil, certinha, 25 mil. Só depois dos 3 minutos, depois dos 3 minutos, vocês podem pegar. Vocês vão pegar o dinheiro total. E pegar também um RP total também. Então, eu esqueci quanto de RP que a gente pega quando a gente concluir a missão, depois dos 3 minutos. Então, galera, quem gostou do vídeo, dá aquele like. Quem for novo, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação dos vídeos. Fica com o vídeo aí, galera. Valeu, fui.